A madrugada dessa segunda-feira, depois de uma confusão no depósito de bebida da Avenida Dom Severino, no bairro de Faixa. Zona Leste aqui da capital. As vítimas, Anderson William, 34 anos, e Ítalo Flávio, de 25 anos. Que loucura! Depósito de bebida, os caras estavam lá se divertindo, começaram a briga, uma confusão, puxou uma arma. Você vai ver os detalhes agora com o Felipe Reis, aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Ítalo Flávio Souza Moraes, de 25 anos, e Anderson William Abel de Araújo, de 34 anos, foram assassinados após uma briga dentro de um depósito de bebidas alcoólicas. Segundo testemunhas, a briga começou dentro do depósito de bebidas alcoólicas e depois no lado de fora. Uma pessoa começou a atirar. O Ítalo e o Anderson conseguiram fugir em uma motocicleta. E quando estavam no cruzamento das ruas Tabelião, José Basílio e Raimundo Portela foram novamente alvejados. O Ítalo morreu ainda no local do crime. O Anderson foi levado para o hospital. A polícia civil, através do DHPP, confirma que uma arma, um revólver calibre .38, foi apreendido com o Ítalo. O DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, já iniciou a investigação sobre o assassinato. Teve um desentendimento entre pessoas ali no bar, na zona leste de Teresina, mais ou menos ali no depósito de bebidas, onde uma pessoa tirou a arma, sacou a arma, apontou para a pessoa, depois efetou disparo de arma de fogo. Isso foi seguida. Foi seguida num veículo lá, indivíduos num veículo de cor preta, que efetuaram disparo contra essas pessoas. Uma morreu no local e a outra veio a óbito no HUT. O senhor sabe me dizer o que motivou essa discussão e esse duplo assassinato? Nós estamos investigando. A polícia tem sete indagações clássicas para responder. E agora nós vamos responder uma a uma. Gente, agora o que chama a atenção é que é zona nobre de Teresina, zona leste da capital. Um depósito de bebida onde é muito bem frequentado. Os caras vão lá, vão escutar o som, tem filho de papais ir lá, os caras vão bater um papo. O que me chama a atenção é exatamente isso. Porque não está concentrado a violência na capital, ela não está concentrada só num bairro mais periférico, não. É zona leste de Teresina. A polícia vem fazendo o trabalho de zona leste hoje, está muito bem coberta pela polícia militar do estado do Piauí. Mas aí para ter um policial para cada vagabundo que anda com a arma na cintura, forte e legal de arma, por isso que eu gosto quando a gente mostra aqui que o cara foi preso com a arma de fogo. Aí sim, eu dou valor porque é uma arma menos tirada de circulação que pode tirar a vida de um cidadão. A polícia vai investigar também se os caras têm passagem pela polícia, se os caras não têm passagem pela polícia. E no decorrer da semana a gente vai trazendo essas informações para vocês aqui. Agora eles foram perseguidos, foram mortos. E a briga começou na zona leste, no miolo da zona leste. Dom Severino com Nossa Senhora de Fátima. Se você conhece e sabe de onde é que eu estou falando, sabe que ali é muito bem frequentado. Agora o medo que o cidadão tem, né, de entrar num opal desse, de entrar num negócio desse. Perigosíssimo, perigosíssimo.